Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari, e hoje eu tô aqui na Ilha das Cagarras E eu tô de sereia hoje, mas hoje eu não estou sozinha Hoje eu tô com o meu bonde, eu trouxe o meu bonde junto comigo E a gente tá muito feliz, todos nós somos de sereia aqui Não dá pra ver todo mundo, mas todos nós somos de sereia E a gente viu muita coisa legal, a gente viu uma baleia A gente viu uma baleia passar, muito linda, eu acho que a minha mãe gravou Não sei se deu pra ver a baleia, mas deu pra ver a gente falando dela E gente, aqui tem tipo 15 metros de profundidade, é bem fundo E eu vou falar a verdade, todas nós estávamos com um pouquinho de medo A gente tava zoando que tem tubarão, mas eu acho que não tem não Espero que não tenha, e é isso Música Bom, gente, como a Mari falou, a gente tá aqui na Ilha das Cagarras E tá super incrível, gente, todo mundo aqui virou sereia Eu confesso que eu tive bastante medo, porque eu tenho muito medo de mar Uma sereia que tem medo de mar, mas tá sendo muito legal essa experiência E é isso, um beijo Música 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 Gente, aqui é um passeio muito legal pra vocês fazerem Então pode vir aqui fazer E eu achei muito legal Eu vou confessar que eu fui a pessoa que fui mais longe E eu cheguei até lá e eu achei muito legal E eu tô muito feliz porque é sexta-feira Mas ao mesmo tempo eu não tô, porque é nosso último dia de férias E a gente tá aproveitando demais É isso Beijo Música Música Oi gente, sou a Julia Loren Tá sendo uma experiência muito legal É a primeira vez que eu ando, que eu ando, né, com a cauda de sereia Já fiz fotos pro site da menina sereia Mas é a primeira vez que eu ando, tá sendo uma experiência incrível Muito obrigada então Mário, tio Quente O senhor Romão, né, pelo passeio Tia Márcia Tá sendo muito legal E vocês tem que fazer esse passeio também, gente Música Música Oi gente, tudo bem? Então meu nome é Ayla É... Aqui tá sendo muito legal nesse passeio Aqui na ilha de Cagarras E eu confesso que eu tive um pouquinho de medo Porque a Mariana, né Mariana Ficou falando que tinha tubarão Então... Eu saí Porque eu fiquei com muito medo Mas foi muito legal É muito legal nadar com essa cauda É muito legal Música 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 Oi gente Eu sou a Mariana de Barros E aí eu vou fazer umas perguntas pra Tia Márcia Primeiro, Tia Márcia O que você tá achando desse passeio? Passeio muito bom Só que eu confesso Eu tô passando um pouquinho mal, gente Brincadeira, né? Sereia passando mal no mar Que coisa, né? Tia Márcia, você ficou com medo Quando você foi pular? Um pouquinho Gente, é assim que a gente fica com medo De ter um tubarão nadando Assim, ter um tubarão Mas, gente Esse barco é incrível É muito maneiro O que você achou do barco? Adorei O barco dá pra 20 pessoas Dá, é muito legal, gente A Tia Márcia falou que ela ficou com um pouquinho de medo Mas, assim Ela foi dar um pequeno pulo E ela deu um gritinho meio Sabe? Um gritinho Tô com medo E é isso, gente Tô gostando muito Tia Márcia também Muito bacana, gente Obrigada, vovô Romão Muito obrigada É o vovô da Mariana, gente Gente, estão gostando Uhul Então é isso, gente Beijo Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Sou eu, a Mari E hoje eu tô aqui Nas Ilhas Cagarras E, poxa Eu tô muito triste Porque eu vim sozinha Cara, é tipo É legal, mas Tô brincando, gente Eu tô aqui com um monte de pessoas Tô aqui com a Oi Oi É Quem tá ali? Lauren Ela Mika Perfeira E Mari E vamos Vai todo mundo ver a sereia hoje Estão animados? Sim A água E é cristalina A Mariana tá se afogando Uma sereia tá se afogando Nossa Bem divertido, né, Mariana? Dá pra ver o fundo? Gente, a água tá muito gostosa Dá pra ver a perna da Mariana Dá pra quase ver o fundo Vamos 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 Três 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 Cada um qual o nome, quem é a sua última? Mariana Fernanda Petra Mari Julia Mika Ayla Mika 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 Tchau, tchau.